Após o procedimento da polícia através de um atirador de elite durante o sequestro de um ônibus na ponte Rio Niterói, no Rio de Janeiro, durante a manhã desta terça-feira, muita gente falou a respeito do procedimento do atirador de elite. A população que estava lá na hora, inclusive a TV estava ao vivo, a TV Globo no momento lá em que os tiros aconteceram, e ele foi morto, o homem que estava lá dentro do ônibus. Eles ficaram aproximadamente por três horas dentro do ônibus, ele com todas as pessoas reféns, inclusive ele jogava molotov para fora do ônibus. Enfim, várias coisas aconteceram, o pânico foi causado aí para essas pessoas, uma mulher chegou a desmaiar, mas ninguém ficou ferido. Sobre isso, o coronel Cosme Manique Barreto, comandante da 6ª Região, autoridade maior da Polícia Militar, aqui da nossa região sul do estado, está conosco aqui no programa, coronel, para falar um pouco sobre esse procedimento da polícia do atirador de elite. Foi, de fato, a melhor situação a ser feita, quer dizer, atirar, abater ali o alvo? Bom, pelo contexto e até por alguns históricos do passado, onde a negociação se prolonga muito, a tomada de decisão demora, às vezes quer ter uma tomada de decisão não técnica e política, como já ocorreu no passado, que até resultou num filme do ônibus, e que houve várias situações que poderiam ser feitas, mas a decisão política não ocorreu. E hoje, com o governador com uma visão diferente de segurança pública, onde ele pensa em realmente proteger o cidadão de bem e não o marginal, foi tomada a decisão e eu vejo que todo o fechamento da ocorrência foi extremamente correto, porque quanto mais se prolonga, mais estresse causa e também, às vezes, uma tomada de decisão errônea, como já ocorreu em São Paulo, de, ah, temos que invadir o apartamento, isso e aquilo, e no final, resultou em vítimas mortas. Então, pelo fechamento que teve, realmente foi acertado, a decisão de quem comandou a ação foi totalmente certa, o tiro foi perfeito e resultou naquilo que, pelo que a gente percebe, a grande maioria da população quer, que as pessoas de bem sejam protegidas pelas forças de segurança. Tchau, tchau.